Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 1 a 15 Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Filipe disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nós começamos este tempo de formação na introdução aos mistérios, que é próprio da Páscoa, refletindo nos primeiros dias a respeito da realidade do batismo. A partir de hoje, é o tema da Eucaristia que será introduzido nos dias de semana para nós refletirmos e aprofundarmos esta realidade em nossa vida de igreja. E tudo isso começa com a narrativa bonita da multiplicação de pães. Jesus, de fato, realizou o milagre da multiplicação. O texto que ouvimos agora diz que ele sabia muito bem o que ia fazer. Ele fez o milagre para a edificação, a formação dos seus discípulos. Mais adiante, quando muita gente quer ir atrás de Jesus, ele vai observar, vocês vieram por causa dos pães que comeram. E aí, ele deve fazer com eles esta passagem para a experiência da fé. Nele mesmo, Jesus Cristo, como salvador, como libertador, até chegar a falar do pão da vida, sua presença que nos é dado na Eucaristia. Da multiplicação de pães, há muitos ensinamentos. Desta vez, chamou minha atenção a figura de Filipe, este apóstolo que intervém algumas vezes. Quando chegam aqueles gregos que querem ver Jesus, ele junto com André, é que se tornam os intermediários. Uma vez, Filipe vai perguntar lá na ceia, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Hoje, é ele junto com André, que são os intermediários para Jesus fazer o milagre. Muita gente pode participar da multiplicação dos pães. Cada um tem o seu papel, o seu jeito de entrar neste milagre. Descubra o seu. Palavra de vida eterna. Música 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 Música